Para quem não me conhece, eu sou a Taya Guiá, sou o CEO do The Arts. E o The Arts vem com o propósito de impulsionar o mercado audiovisual de forma independente e autônoma. A gente acredita muito no conceito do ator criador. O que seria esse conceito do ator criador? É aquele ator que não vem esperando as oportunidades de bater na porta. É aquele que se junta com outros artistas com o mesmo propósito para criar suas oportunidades. E hoje, cada vez mais, com a internet, com os streamings, a gente tem várias janelas para a gente poder mostrar nosso trabalho, nosso talento. E se juntar com outras pessoas com o mesmo propósito. E pensando nisso, a gente acredita que isso só se dá através da educação. A arte salva, a educação salva. E pensando nisso, a gente criou esse evento não só para dar oportunidade para vocês poderem ser avaliados, para vocês tirarem suas dúvidas sobre o mercado de trabalho. E eu vou chamar aqui no palco o meu parceiro, de muitos trabalhos, produtor audiovisual. Ele vai falar um pouquinho mais sobre o nosso programa online e sobre as nossas novidades. Ator baiano, Luke Lacerda. Ator baiano, Luke Lacerda. Boa tarde, pessoal. Estou sendo reapresentado. Porque tem uma galerinha aqui de ontem. Quem não veio ontem, seja bem-vindo hoje. E temos uma novidade que a gente contou ontem. Então, vocês vão ouvir novamente. Vocês vão falar uhul. Como se fosse a primeira vez. Que nós fomos indicados, quem conhece o nosso podcast, que é o The Arts Noir. Nós fomos indicados em duas categorias. Júri popular. Júri popular e a melhor videocast. Então, eu quero... Uhul! Mais palmas, galera. Não estou ouvindo. É um curso que a gente vai ver todas as funções que compõem o set de filmagem. Todas as etapas, desde a pré-produção, produção, pós-produção. Então, às vezes, o ator fica muito imerso dentro do seu ofício. Mas não sabe toda a engrenagem que está acontecendo ao redor. E quando a gente tem essa consciência mútua do que a gente está fazendo. Do que os demais estão fazendo. Isso gera para a gente uma confiança maior. E até a gente joga junto. Ah, eu tenho uma peça que eu escrevi 10 anos atrás. Mas eu não sei como conseguir dinheiro. Como conseguir orçamento. Então, esse curso dá os primeiros passos. O que vocês precisam para começar a pensar em colocar eles em editais. Em fomentos de cultura. Existem muitos fomentos. A Lei Aldir Blanc está com vários editais abertos no momento. Inclusive, Lei Municipal. Lei Rouanet. Que parece que é um bicho de sete cabeças. E não é. E não é. A Lei Aldir Blanc está com vários outros. E não é. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.